A maquiadora Afra Guiá mostra que as crianças também estão cada vez mais antenadas na maquiagem. Tem também algumas dicas pra deixar o visual mais bonito. Vamos ver. Dia das crianças e claro que nossa dica de maquiagem tinha que ser pra elas. E na Dailos tem maquiagem específica pra criança, porque eu acho que isso é um receio das mães, né? Ah, mas eu vou dar qualquer maquiagem pra minha filha. A Dailos é uma linha totalmente polergênica, então criança, adulto que tem alergia pode usar a linha da Dailos completa. E aí você pode juntar esse tempinho e brincar, se divertir com a sua filha, porque a dica de hoje é super fácil. É super fácil, bem tranquila. Então vamos lá. Vamos embora. Vamos começar com o quarteto de sobrancelha, com a pastinha fixadora. A gente vem com um tonzinho mais escurinho, só pra preencher mesmo. Feito isso, vamos vir com a base soft líquida da Dailos. Essa base é maravilhosa pra peles infantis, porque ela é leve, então ela não vai dar aquela sensação de maquiagem pesada no rosto da criança. E como eu já disse, ela é hipolergênica, pode usar tranquilamente na criança. Depois de passar a base, a gente vem com um pó HD da Dailos, o translúcido, só pra selar mesmo, pra tirar aquele brilho, aquela sensação que a base está molhada. Como a gente já sabe que elas estão antenadas em tudo, então a gente já vem com um contorno bem leve, só pra dar aquela sensação de contorno mesmo. Sempre esfumando, pra tirar a marcação. Feito isso, vamos pegar o blush mosaico da Dailos, que ele é perfeito. Ele vem em dois tons de blush, que vai dar aquele efeito bronzeado. E pras menininhas que gostam daquele tom mais bronzeadinho, a gente pode fazer a misturinha e passar aqui, ó, acima do nariz. Que tá bem alto, isso aqui é tendência agora. É tendência. A gente vem passando aqui no nariz também, coloca o pincel na lateral e passa aqui bem no meio do nariz. E vai puxando levemente pra bochecha, que vai dar aquela sensação de que a pessoa foi pra praia, pegou aquele leve bronze e ficou vermelhinha. E claro que não poderia faltar o iluminador, né? Que isso aí, seja mulher pequena ou grande, já ama. E agora, vamos para a sombra. Vamos utilizar esse quarteto nude da Dailos, que ele vem tanto tom de marrom, tom de creme, um rosinha, que as meninas também adoram, né? Um rosinha. Então a gente pega um pouquinho do marrom, tira o excesso e vem todo o côncavo esfumando. E agora, pra intensificar um pouco mais a sombra, eu venho com um corretivo, um pincelzinho língua de gato. Esse daqui é o corretivo soft, da Dailos também. Esse corretivo é maravilhoso, porque ele vem com silicone. Volto com um pincelzinho de esfumar e venho tirando a marcação entre o rosa e o marrom. Feito isso, eu pego o marromzinho e venho aplicando abaixo dos cílios inferiores. E agora, pra finalizarmos, a gente vem e aplica o rímel. Esse daqui que eu estou usando é o efeito boneca da Dailos também. E pra dar aquele toque especial na maquiagem, não poderia faltar o lip tint. Esse daqui é o Pink Lemonade da Dailos, que ele é a textura em gel, já vem com o aplicador. Então, facilita muito pras meninas usarem. E aí, meio que finalizada, nossa modelo tá linda e você pode fazer aí com sua filha, seu sobrinho, com suas amigas. Quem você quiser, né, Afra? Exatamente, você pode brincar de ser maquiadora. Isso aí é ótimo. Quero os produtos, Afra não tenho. Como é que eu faço? A Dailos se encontra nas lojas mais conceituadas. Hoje estamos aqui na Top Make Praia. Olha aí, não tem desculpa. Semana que vem tem mais dicas. Tem mais dicas. Dá um beijinho, né? Um beijo. Oferecimento Rei de Ouro. O verdadeiro sabor do milho. Pois é, né? Agora de tarde, assistindo com você, né? Combi...